Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I literally Vambora, vambora. Que esse aqui é nosso! O resê tá do meu lado aqui. Todo preto. Corre, 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 Corre!!! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ah, eu caí cara, que merda! Ah, tá de sacanagem meu parceiro, vai, joga longe, vai! Ah, eu caí cara, que merda! Ah, tá de sacanagem meu parceiro, vai, joga longe, vai! Vamos lá, hein! É de equipe, nossa que merda, então não pode ficar para trás! É de equipe! Ah, eu caí cara, que bosta, como assim eu caí? Ah, cara, tá de sacanagem, cara! Ai, que merda! Passei! Não! Caraca, como assim não passa, velho? Essa aqui tá difícil, calma! Esse final aqui tá foda! Ai, passei! Ah, tem que grudar, eu acho, acho que tem que pendurar, calma aí, deixa eu ver! Acho que tem que pendurar! Passei, passei, passei! 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 Assim! Ah, vai, vai! Já, vai, vai! Estão bem na frente ainda do... Tem dois olhinhos por quê? Não, não tem medo. Você tem uma pessoa com dois olhinhos aí, não tem? Eu acho que é... Coloquei de equipe, amor. Três pessoas. Eu acho que é... Ah, toma em equipe. Toma com três pessoas. Entendeu? É. Então, acho que dói ganhou, porque... Por isso que só uma equipe perdeu aquela hora. Entendeu? Porque é de três, estamos jogando três pessoas. Então, vamos lá. O cara tá aqui. Vamos, bora, 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 bora. Ah, tá de sacanagem. Ah, tá de sacanagem. Putz, cara, não vou mais por lá, não. Que silêncio. Você tá na frente, amor? Eu não entendo. Então vai. Pelo amor de Deus. Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar. Passei. Passou? Passou? Uhum. Ah, merda. Putz, cara. Passei noob, irmão. Ah, sai fora, não. Ele tá perto dos amiguinhos. Tô passando, tô passando, tô passando. Ah, eu vou passar. Passei. Estamos jogando de três pessoas. Ih, acabando. Sabe o que o parceiro passou? Uhum. Passou. Show. Eu achei que era só no jogo. Eu coloquei errado. Aham, por isso também tem três pessoas ali, ó. Sim. Cê é louco, irmão. Vambora. Será que os dois ganham quando, tipo, a final, entendeu? Como que deve ser a final? Ah, isso aqui é aquele que nós já jogou. Final do mundo da equipe. Não, isso aqui é, tem mais ou menos. Não é tão paia, não. Só cê cair nos tubos que cê voa. E se a gente quisesse falar com a pessoa da equipe? Eu acho que talvez não tem como, né? Tem como, na verdade. Mas eu não sei onde que aperta pra falar. Tem que ver na configuração aí. O teclado mostra. Tem que entrar em um túnel. Vamos lá. Bora, 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 bora. Opa! Tô longe. Já caí no meio, ó. Ih, certinho, ó. Ô, merda. Que isso, cara? Que isso, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coi, 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 coi. Ai, meu Deus do céu. Ai, caí. Bora, bora, bora. Corre! Oh merda! Ah, esse do trapézio é um... Opa! De cagada! Caraca, de primeira! Estou muito cagado! Ah! Ah, que merda! Ah, passei! Caraca, eu passei! Putz, eu passei! Bora, amor! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você, cara? Opa! Não, esse aqui é o parceiro lá! Ó, o nosso parceiro ganhou! Falta você, amor! Vai por cima! Vai por cima! Não, não, não! Entra dentro desse túnel aí! Caraca! O que você tá fazendo, minha vida? Isso, é! Por aí! Vai! Pula pro outro! Pula aí em cima! Vai em cima! Em cima! Em cima! Ele não levanta não! Ah lá, o cara conseguiu! Isso! Pula! Já pula! Isso! Boa! Vai por cima dele! Por cima do... Não! É! Reto! 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 Meu Deus, amor! Você tava indo pro lado errado! Você nem sabe que você tava indo! Mas passamos! Por conta de mim e do carinho lá! Colomenal não caiu com o homem! É! Mas eu passei pro primeiro que ele! Com o Colomenal! Nós só ganhou por causa de mim que eu fui o primeiro a passar! Sei lá! Hum! Aquele futurístico! Ah! Isso aqui ó! Evite ser derrubado na lama! Tenha cuidado com os canhões! Caraca! Esse aqui é aquele que eu fui afobado e perdi! Hum! Isso aí tem a lama! Isso aqui eu nunca ganhei! Nunca passei dentro do começo desse! Tentei deixar o pessoal um pouquinho na frente né! Pra gente ver! Tá! Ué! É só pra evitar o canhão? Ah! Isso aqui é só pra evitar o canhão! Olha lá! Cuidado! Ai ai! Que isso cara! Mentira Patrícia! Mentira Patrícia! Mentira Patrícia! Sério? Sério! Caraca! Deve só ficar desviando! Ai! Ah! Que isso! Ah! Pô! É mancada! Segurar é vacilo! Segurar é vacilo! Pô! Cadê? O outro carinha tá vivo? Ou caiu? O outro tá vivo ou caiu amor? Caiu? Ai! Caraca! Ai! Caraca! Que isso cara! Tá de sacanagem! Caraca! Partida de louco velho! Ó! Ó! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não acaba não? Dois segundos né? Dez! Dez! Nove! Oito! 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 Ai meu Deus! Boa! Ah! Perdemos! 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 Ah! Perdemos por causa de vocês cara! Sacanagem! Palhaçada! Mas foi louco essa partida devagar! Isso é louco! Show! Show! Show de bola! Lá no metro! Trai ten! Até ele com o do outro! Tchau! 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 Tchau!